Cristina parou de estudar assim que terminou o ensino médio em 1996. Agora, como a filha está se preparando para o Enem, ela voltou aos estudos e se deparou com uma realidade bem diferente. Hoje, Cristina usa o computador e muitas vezes deixa livros e cadernos de lado, já que encontra todo o conteúdo de que precisa no ambiente virtual. É uma evolução muito grande, um grande ganho para essa nova geração, porque, como eu disse antigamente, você tinha que se disponibilizar em uma biblioteca e ficar meio perdida entre vários livros e tal. A adolescente Juliana tem a companhia da mãe para estudar. Aos 16 anos, ela vai prestar o Enem pela primeira vez no início de novembro e conta com recursos como aplicativos de celular e vídeos postados na internet para se preparar. A minha mãe, ela já tinha dito antes que, na época dela, não tinha acesso a essas coisas, não tinha internet. Então, você tinha que ir na biblioteca, pegar livro, procurar o assunto, você não tinha ninguém para explicar para você. Então, a internet, ela facilitou bastante. Nesta escola, os alunos podem usar o laboratório de informática para estudar para o Enem. O professor de matemática adotou recentemente um sistema de simulado do exame que permite ao estudante montar a própria prova de acordo com as matérias de interesse. Ele encontra, hoje em dia, alguns softwares que conseguem montar uma prova, ele testa os seus conhecimentos a partir daquela prova e, no final da prova, ele consegue um desempenho, com gráficos, inclusive, a disciplina que lhe foi melhor, o componente curricular que ele se deu mal e que ele precisa estudar mais. Então, tudo isso aparece num gráfico de desempenho para ele. Os alunos, acostumados a fazer exames simulados no papel, estão se adaptando à avaliação virtual. Cada um tem sua senha cadastrada e pode testar os conhecimentos à vontade, tanto na escola quanto em casa. Eu acho que ajuda bastante, porque fazendo o simulado virtual, você pode ver qual foi o seu desempenho e aí focar seu estudo na matéria que você está com mais dificuldade. Eu escolho mais as de biologia e de química, como eu vou prestar a enfermagem, acho que tem que ir melhor nessa área. Agora a gente está na reta final e é o momento de fazer tudo o que você pode. Então, esses simulados, eles ajudam para você não pegar só uma prova, ir misturando tudo e acabar treinando o máximo possível até o Enem.